A morte caiu do céu, mas entre os escombros de um edifício, um rapaz escapou com vida. Foi salvo pelos chamados capacetes brancos, grupo sírio de proteção civil financiado pelos Estados Unidos e outros governos ocidentais. Os bombardamentos aéreos pesados da Rússia estão de volta à estratégica cidade de Alepo e com eles mais vítimas civis. Nesta quarta-feira, pelo menos 25 pessoas, incluindo crianças e mulheres, morreram durante o fogo das forças leais ao presidente sírio Bashar al-Assad e os aliados. A informação foi veiculada pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos, o NG sediado no Reino Unido, que alerta para a possibilidade de existirem mais vítimas debaixo dos escombros. Há uma semana, a ofensiva para o governamental diminuiu de intensidade sobre a cidade de Alepo, numa batalha que poderá ser a chave para o desfecho da guerra, que já fez centenas de milhares de mortos. Mais a sul, na província de Ama, o exército sírio continua a alvejar as forças da oposição depois de ter recapturado a vila de Coca.